Música Bendirei o Senhor Que me concedeu Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de mim Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Bendirei o Senhor Que me concedeu Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de mim Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Guardai-me, ó Deus Porque em Vós me refugio Digo ao Senhor Somente Vós Sois meu Senhor Bendirei o Senhor Que me concedeu Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de mim Sempre diante de mim Não serei amalado Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Guardai-me, ó Deus Porque em Vós me refugio Nenhum bem Eu posso achar Fora de Vós Bendirei o Senhor Que me concedeu Inteligência Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de mim Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Deus me inspirou Uma admirável afeição Pelos santos Que habitam Sua terra Bendirei o Senhor Que me concedeu Que me concedeu Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de mim Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Multiplicam Multiplicam No entanto Suas dores Os que correm Para os Deuses Estrangeiros Prendirei o Senhor Prendirei o Senhor Que me concedeu Inteligência Eu vi a Deus Sempre diante de Deus Sempre diante de mim Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Porque Ele está à minha direita Não serei amalado Não serei amalado Porque ele está à minha direita Temos um trabalho Quebra-se 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 Eu vi